Agora você vai saber, porque a Mais FM é a rádio que mais dá prêmios. Não tinha aparelho de som no carro e agora ganhou tudo instaladinho, tudo certinho. Tudo certo agora, agora tem um som novo. Beleza, então agora eu falo com o Robson, o Robson que é gerente aqui da Autossom Automotivo, vai entregar o grande prêmio, que é aí o Auto Rádio para o nosso amigo Amarildo, que vai sair com um carro novo e ainda em instalação e dois aparelhos de alto-falantes. E você, quer ser um próximo ganhador das promoções da Rádio Mais FM? Acesse aí www.mais.fm ou ligue no telefone 3027-131. Todos os rítimos em uma só rádio. Essa é a Mais FM, a rádio do seu jeito. Agora você já sabe, porque a Mais FM é a rádio que mais dá prêmios.